Olá pessoal, eu sou o Roberto Ferreira, tudo bem com vocês? Estou subindo agora para o cantinho da arte para preparar mais um vídeo para vocês, para mais um projeto de pintura em tecido. Mas antes disso, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento. O momento que eu escolhi hoje para falar para vocês é falar um pouquinho sobre o amor. Lembrando um pedacinho da música e da canção do Tiago Brado. Por isso, ame mais, abrace mais, porque não sabemos quanto tempo temos para respirar. Então, se você tirar esse momentinho da sua vida para abraçar mais, para amar mais e pensar no ar que nós recebemos de graça, desde quando nascemos, vocês vão valorizar mais o que é esse momento de respirar. Ame mais, abrace mais. Vem comigo para o cantinho da arte para mais um projeto de pintura em tecido. Seja bem-vindo. Muito bem, aqui estamos no nosso ateliê. Seja bem-vindo ao cantinho da arte. Antes de iniciarmos nosso trabalho, eu preparei esse projeto com muito carinho. para vocês. Vamos fazer uma leve leitura. Já dei uma leve adiantada no fundo. Olha só. Eu preparei o fundo combinando com o barradinho que está aqui. Tem o rosa, tem o azul, tem o cinza lunar, tem o sépia e também tem o verde pântano. Nas partes de sombras. Preparei esse garrafão de vinho com tramas de taquara, esta rosa e os botões. E atendendo o pedido, preparei também uma flor do campo. Vai estar ensinando para vocês na sequência. Olha, pessoal. Vamos iniciar o nosso projeto de hoje, então, aplicando o clareador no nosso vidro. É o nosso garrafão de vinho. Nós vamos aplicar aonde vai receber a tinta aqui. O clareador, ele ajuda a tinta a espalhar melhor. Aqui eu estou utilizando um tecido de sacaria. É um tecido que tem as tramas um pouquinho abertas. Então, necessita do nosso clareador. Antes de começar a pintar a nossa garrafa, vamos fazer primeiro aquela parte da cortiça, que é a rolha lá de cima. Eu preciso dela um pouquinho mais cedo. Aqui eu apliquei o ciena natural, agora eu vou entrar com um pouquinho de sépia. Só para dar uma leve profundidade aqui. Do outro lado, eu entro com um pouquinho de luz. Que é o branquinho, para dar aquelas manchinhas que a própria cortiça tem, ó. Dá umas batidinhas de leve assim. Pronto, bem rústico. Muito bem. Vamos agora, então, iniciar. Preenchendo toda a nossa garrafa. Separando as tramas. Vamos preencher com o azul cobalto. Aqui não tem segredo, é só o preenchimento. Aqui. Aqui eu estou com o pincel número 12 da Condor, 456. E os riscos do nosso projeto, pessoal, vocês encontram na minha página no Facebook. Só vocês dão uma olhadinha lá que vocês vão encontrar. De repente, eu atraso em colocar os riscos lá. Mas, procurem insistir lá, vocês vão conseguir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem, terminei de preencher com o azul, agora vamos entrar com o azul marinho. A gente tá ganhando mais profundidade aqui, ó, nas extremidades, ó. Vamos entrar com o azul marinho. Aqui eu posso acrescentar também um pouquinho do preto, pra eu conseguir mais profundidade ainda, ó. Coloca um pouquinho do preto e trabalha. Puxando essa tinta pra dentro aqui, ó. Capricha bem no contorninho. Pra trabalhar com o azul marinho e preto. É um projeto um pouco grande. Mas é porque aqui eu dou várias dicas pra vocês. Eu acho interessante porque... É o tempinho que vocês dedicam aqui pro cantinho da arte. Eu também não economizar no projeto. Passar realmente projetos que valem a pena. Caprichando bem no contorninho. Enquanto essa tinta dá uma leve enxugada, vamos preparar a trama que envolve o nosso garrafão de vinho. Pra depois eu entrar com a luz. Pra fazer a nossa trama, vamos estar aplicando aqui o clareador. Olha só. Aplicando o clareador. Vem aqui pra parte de baixo também, ó. Vamos aplicar o clareador aqui também. Aproveitar e aplicar aqui também. Pra gente poder ganhar tempo. Vamos agora preencher a nossa trama com o seno natural. Aqui, como eu apliquei o clareador, a tinta dá um pouco de transparência e eu não perco o risco. Tá vendo lá? E fica aquela sombrinha do desenho embaixo, ó. Que eu consigo a pintura com mais transparência aqui. Aí alguém pergunta, ah Roberto, mas você usa o clareador em tudo que você faz? Na maioria das vezes eu uso sim. Porque o clareador me traz uma leveza, me traz mais precisão nas pinceladas. Me traz também mais agilidade aqui nas pinceladas. E eu consigo mais transparência, como eu disse pra vocês. Vamos preencher aqui embaixo também. Aqui é só preencher, não tem segredo. Aqui eu fiz uma adaptação, tá? Vocês podem estar adaptando essa garrafa de vinho com um caixa de uvas. Com taça de vinho com transparência. Com rosas, com copo de leite. Tudo fica bonito, tudo vai combinar com a cozinha e com a casa de vocês. Então aqui eu dou só uma sugestão pra vocês. Vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Eu sei que vocês são pessoas criativas. Muito bem. Feito isso, vamos traçar agora aqui. Separando a nossa trama aqui, ó. Peguei a tinta sep no cantinho do pincel, tá vendo? E venho... Traçando a nossa trama aqui, ó. Vem pras laterais, onde eu preciso de um pouquinho de sombra. Já vou colocando a tinta. E vou puxando um pouquinho pra dentro. Onde eu preciso de mais sombra. Nas laterais. Pra dar pra vocês visualizarem legal aí, né? Olha só. Aqui é bem rapidinho. Vamos marcar onde tá o gominho da nossa taquara, ó. Marquei um aqui. Marquei outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Feito isso, eu vou trabalhar agora as partes de sombra. Aqui também tem um, ó. Aqui também tem um. Aí eu vou jogar essa tinta aqui pra cá, um pouquinho pra um lado. E do outro lado eu jogo um pouquinho pra dentro. Olha só. Olha. Pra cá. E pra lá. Pra cá. E pra lá. Olha só. Bem facinho de fazer. Se vocês seguirem essa regrinha aqui, vocês vão conseguir fazer a trama de vocês. Tranquilo aí no cantinho da arte de vocês. É tipo um tijolinho, tá vendo? Olha lá. Como é que tá ficando legal. Porque as pessoas chegam na casa da gente e perguntam assim. Nossa, como que você fez? Ficou legal demais. Isso que enriquece a gente. O elogio, né? Quando você consegue fazer algo pra agradar as pessoas. É muito legal. Muito bem. Vamos seguir aqui pra cima também. Na sequência aqui, ó. Aqui tem um. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui. E aqui. Sempre desencontrando. Olha só. Mesmo procedimento. Sombras pra um lado. Ó. Vamos trabalhando aqui. Pra lá. E pra cá. Aproveitar e trabalhar as sombras laterais também aqui, ó. Vamos puxando essa tinta pra cá pra dar profundidade aqui. Pra não ficar com a pintura chapada, ó. Coloquei a sombra e fui trabalhando a mesma, ó. Suaviza pra tirar um pouco das manchas. Sem pressa e sem correria. Porque se você iniciar um projeto já pensando em terminá-lo, o trabalho não fica bom, não. Agora vamos iluminar a nossa trama. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Pinceladas curvadinhas, olha só. Pôs se apegando aqui com um pouquinho do branco. E faz esse movimento assim pra lá e pra cá iluminando, ó. Olha só. Olha o jeito da pincelada. Aqui também. Dá uma leve curvadinha na mesma. E sobe espanando essa tinta. Olha só. Coloquei a tinta. Curvando um pouquinho a pinceladinha. Faça com calma, faça com carinho. Com bastante paciência. Aqui no cantinho da arte. Sem querer, eu costumo acelerar um pouquinho. Pra o vídeo não ficar muito demorado. Porque a minha preocupação é que vocês cansem do vídeo. E desista de vê-lo até o final. Então, é onde que eu tento adiantar o máximo possível. Já deu pra perceber como tá ficando a nossa trama, né? Olha só. Não precisa se preocupar. Vamos pra de cima lá agora, ó. Dá uma leve curvadinha aqui, assim, ó. E vai subindo a tinta, ó. Curvei. Curvei. É uma pintura mais rústica, tá? A gente tá incluindo nesse projeto aqui. O rústico. E o moderno. Pra gente não perder A tradição. Que as pessoas... Tem pessoas que gostam desses trabalhos, assim. Que traz mais realismo pra casa, né? Pro cantinho da gente que eu acho que merece todo carinho, todo respeito. Que é a nossa casa, a nossa cozinha, né? Olha só. Muito bem. Agora, pessoal. Antes de nós fazer aquela parte do ceno, eu vou iluminar essa garrafa. Porque depois vai dar umas puxadinhas pra cima ali. Então, eu não posso perder. Eu não posso jogar o ceno vir agora. Então, vamos iluminar aqui agora, ó. Vamos pegar a nossa luz. Aqui em cima. Ó, marquei aqui. Aqui, ó. Olha só. Colocar um brilho aqui na nossa... Nossa garrafa aqui, ó. Olha só. Coloquei o branquinho. Coloquei branco até demais aqui agora. E pega o pincelzinho, ó. E vamos trabalhando aqui, ó. Colocando esse reflexo aqui. Eu preciso que ela tenha um pouco de luz aqui. Aí vamos trabalhando, tirando as manchas, ó. Aqui em cima. Suavizar um pouquinho mais. Do ladinho aqui também, ó. Tá vendo? Esse aqui é o brilho da nossa garrafa, ó. Agora pega um pouquinho do branquinho puro. E marca. Assim. Aqui em cima também. E aqui também. Depois que secar, se necessário, põe a gente repete essa luz de novo aqui pra dar mais brilho aqui. Muito bem. Agora vamos pra parte da nossa trama novamente. Vamos subir aqui, ó. Bota a coarinha aqui, vem, ó. Vendo só? Um pouquinho do branquinho aqui pra iluminar a pontinha aqui. Vamos agora aqui, ó. Separando o gomo da taquara, ó. Com o branco. Na sombra, tá vendo? Porque eu estou bem próximo da sombra aqui. Eu vou com o branquinho. Separando aqui. E aqui. É rapidinho. Não é tão demorado. Deve vocês entenderem. Que agora eu vou passar um pouquinho desse aqui pra dentro aqui, ó. Pra essa parrulha ficar lá por dentro da garrafa, ó. Ó. Deu uma leve esfumadinha aqui. Muito bem. Vamos fazer a parte da alça agora. Rapidinho. Pra gente ganhar tempo. Vamos preencher toda essa alça aqui com o cena natural. Não tem segredo. É só o preenchimento mesmo aqui. Vamos agora fazer a trançazinha aqui, ó. Peguei o sépia no canto do pincel. E vou subindo, curvando, ó. Intercalando, ó. Vocês vão fazer... A volta todinha aqui, ó. Tipo uma trança torcida, ó. Podem fazer com bastante calma. Não precisa correria aqui. Muito bem. Vamos agora iluminar. Um lado recebeu sombra. O outro lado recebe luz. Vamos fazer assim, ó. Colocar um pouquinho mais de luz aqui. Pra iluminar esse projeto melhor. Suavizando. Vamos suavizar um pouco aqui a divisa. Vamos suavizar um pouco aqui a divisa. E assim, pessoal. Quero agradecer a vocês pela paciência que vocês ficaram comigo até agora. Quero dizer pra vocês assim. Como eu disse pra vocês no início do vídeo. Ame mais. Abrace mais. Porque não sabemos quanto tempo temos para respirarmos. Aí eu mostrei pra minha esposa. Ela achou muito bonita a... A abertura do vídeo. Só que ela falou assim. Ah, Roberto. Eu prefiro você de cabelo curto. Mas eu, particularmente, eu gosto do meu cabelo grande. Mas ela sempre gostou do meu cabelo curtir. Mas apesar de Deus, quando eu casei, eu sempre tive meu cabelo grande. Mas tem vezes que eu corto meu cabelo. Aí eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu corto o cabelo ou não corto o cabelo? Então, se vocês quiserem, vocês podem dar a opinião de vocês. Que eu vou estar ouvindo vocês de alguma forma. Tá joia? Deixa nos comentários. Corta o cabelo ou não corta o cabelo? Se vocês acharem que eu devo cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo. Tá joia? Quero dizer pra vocês que vocês sejam felizes no cantinho da arte de vocês. Que Jesus possa estar abençoando vocês. A casa de vocês. A família de vocês. Que vocês nunca percam esse brilho do Espírito Santo na vida de vocês. Que vocês possam estar pedindo a Deus por mim. E daqui eu também estarei pedindo a Deus por vocês. E quando vocês lembrarem de mim. Que vocês olhassem pro ar. Que vocês sentirem o ar que vocês respiram. Pensem em mim. Pensem no que eu falei hoje com vocês. Ame mais. Abrace mais. Porque não sabemos, gente. De verdade. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos para respirarmos. Que nós possamos valorizar o hoje. Porque o ontem passou. Hoje é presente. Amanhã é uma dádiva. Será que vamos viver amanhã? Para estarmos aqui contando a nossa história. Ou vou deixar a nossa história para alguém contar para a gente. Então, pense nisso. Fique com Deus. Inscreva-se no canal. Você que ainda não é. Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo. Para o nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. E assim, eu fico mais animado a estar fazendo o vídeo para vocês com todo carinho. Para mais um projeto. Voltarei no próximo vídeo ensinando essa rosa, os botões e as folhas. Fique com Deus. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Tchau.